Oi turma, sou Tânia Paredes, professora de matemática e hoje, aqui na aula do sétimo ano, vamos dar continuidade aos números tracionários e a sua representação decimal. A gente já vem trabalhando isso, quem não assistiu tem na playlist, tanto do aplicativo quanto do YouTube e vocês podem retomar ou se no final quiser assistir essa mesma aula, podem assistir quantas vezes quiser. Bom, bem-vindos à nossa aula. Lembrando que a gente está ao vivo aqui, nossa aula é digital e você pode assistir tanto pelo celular quanto pelo computador, o seu tablet, mas é importante não esquecer de baixar o aplicativo. Por quê? Olha o QR Code aqui. Por quê? Porque você pode interagir aqui com a gente. Você, aluno da Rede Municipal do Recife, você entra lá no aplicativo, faz toda e qualquer pergunta, toda e qualquer observação, pode dar sugestão, pode fazer, interagir conosco aqui. Hoje, no chat, ao vivo, está o professor Pedro. Oi, professor. Olá, turma. Muito bom dia para você que está aí acompanhando nossa aula. Certo? Uma aula maravilhosa aí com a professora Tânia. Acompanhe. Estou aqui de olho no chat. Fale com a gente. Estou à disposição, tá bom? Bem, além do chat aqui agora ao vivo, vocês têm o YouTube, que vocês podem ir lá e fazer as observações, colocar a questão. Não se esqueça de se inscrever. Então, se inscreva no YouTube e baixe o aplicativo do Educa Recife. Lembrando, você, aluno da Rede Municipal do Recife, só precisa de um pouquinho só de dados da internet para entrar. Entrou no aplicativo, é o aplicativo que está fornecendo os dados da internet. Então, a internet é do aplicativo e não do seu telefone. Então, vamos aqui recapitular. A gente já vem trabalhando nas aulas anteriores, sempre com números fracionários, a representação decimal. Então, estas ligações, elas sempre existirão. E é muito importante que vocês percebam que fração, número decimal, fração, porcentagem, tem a ver com soma também, decomposição numérica, sistema decimal. O nosso sistema de numeração é posicional, tem a ver também com tudo isso. A gente vai ver tudo que está aqui. Não, gente, eu estou só dando um recorte dessas ligações para que vocês percebam que o que a gente está trabalhando agora vai se estender. Então, a gente entende agora e quando você consegue perceber. Essas ligações todas, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Matemática passa a ser simples, fácil. Professora, todo mundo vai achar simples no mesmo tempo? Não, cada um tem o seu ritmo e você não precisa se preocupar se o seu ritmo é diferente do seu coleguinha. Então, vamos lá. Nas aulas anteriores, a gente mostrou que uma unidade é igual a 10 decímetros. Ora, trouxe o dinheiro. Por quê? Porque quase ninguém vai se atrapalhar que um real são 10 moedinhas de 10 centavos. Então, a unidade, que seria o 1, e o décimo. O décimo é apenas uma delas, tá, gente? O 10 centavos é 1 sobre 10. É a fração. Por quê? Mas eu não reparti a moeda, professora. Não, quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando de valor, certo? O valor de um real. Então, esta moedinha é um décimo do valor de um real. A mesma coisa com um centésimo. Professora, um centavo. Tem moeda de um centavo? Tem. Mas quase que não está em circulação. Então, a gente não se preocupa muito com ela. Então, no mesmo raciocínio, uma unidade é igual a 100 centésimos. Ou seja, eu posso trocar a minha moeda de um real por 100 moedinhas de um centavo e eu vou ter o mesmo valor, porque eu estou falando de dinheiro. Mas, na matemática, é mais simples ainda. Uma unidade é a mesma coisa que 100 centésimos. Por quê? Porque 1 sobre 100 é o centésimo. Bom, aí a gente já trabalhou decomposição de números decimais. Na verdade, a gente já falou sobre decomposições de números naturais. E agora vamos falar sobre decomposição de números decimais. Isso aqui, este número aqui, 231,61 centavos. Eu já falei de valor monetário. Por quê? Porque é mais fácil para vocês perceberem que esta matemática, que às vezes pode parecer confusa, é, na verdade, a que a gente usa como ferramenta quando a gente está no mercado, trabalhando com preços. Então, um preço aqui. E eu vou decompor. 231. São duas centenas, 200. 31, 30. Três dezenas, 30. E uma unidade. Ora, tem uma vírgula. A vírgula aonde? Aqui no Brasil e na América Latina. Mas, na Europa, Estados Unidos, Canadá e alguns outros países que eu não lembro agora, no lugar da vírgula, eles põem o ponto. Certo? Mas aqui a gente vai... Esquece isso. Vamos pensar na vírgula. Aqui é 61 centavos. A gente já mostrou. Por que eu chamo os seis décimos, eu chamo de 61 centavos? Porque foi convencionado que eu posso pegar a última posição, valor posicional, e ler 61 centésimos. Está bom, gente? Então, feito isso, a gente também viu que seis décimos é a mesma coisa que 0,6. Ora, como é que eu sei? Olha aqui. Se isso aqui fosse zero. Se esse 200 fosse zero. E aqui é vírgula seis. Seria seis décimos. A gente já viu isso. Qualquer coisa, vai recapitular lá. A mesma coisa para o 0,01. Que é esta posição aqui. A segunda casa depois da vírgula. Então, aqui, a segunda casa depois da vírgula vai ser meu um centésimo. Nesse caso aqui, por um acaso, é apenas a unidade. Como é que eu somo isso? Como é que eu vou somar esses décimais? Bom, no geral, vocês trabalham com fração, com a figura repartida desde o fundamental 1. Então, eu trouxe essa representação. Veja que a minha unidade aqui é o retângulo. Então, pode dar um zoom que aí os meninos vão perceber e vão poder contar com facilidade. Nesse primeiro retângulozinho, vocês vão ver que está dividido em dez pedacinhos. E pintado apenas uma parte. Por isso que a minha representação numérica dessa partezinha azul é um décimo. E aí, se eu pegar seis desses inteiros e somar um pedacinho de cada um, eu tenho um décimo, mais um décimo, mais um décimo, mais um décimo, mais um décimo. Quantos um décimos eu contei? Seis. Então, são seis pedacinhos da divisão de um décimo. Então, se eu pegar inteiro, se eu pegasse uma grade e preenchesse, eu ia ter seis de dez. Ficou simples, gente? Ficou fácil somar fração? Fração do mesmo tamanho. Mostra aqui, por favor. A fração é do mesmo tamanho. Por isso que aqui está dividido por dez. E meu objeto é exatamente o mesmo. A gente já falou sobre isso. Eu não posso comparar a décima parte de uma pizza brotinho e a décima parte de uma pizza gigante. Com certeza, alguém vai comer mais do que o outro. Bom, feito isso, agora a gente vai ver a questão da multiplicação. A gente já viu que somando essas frações vai dar seis frações de dez. Aqui, seis partes de dez. Ora, mas a gente também já viu lá no número inteiro que o que foi que eu fiz aqui? Eu contei, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis vezes quem? Seis vezes um décimo. Então, quando eu faço seis vezes um décimo, eu tenho seis décimos. Eita, professora, eu já vi isso. E alguém me disse que é assim. Eu pego o número, multiplico pelo numerador. É verdade. Na operação. Mas o que eu quero aqui é que vocês entendam por que eu faço isso e sempre dá certo. É justamente isso. Porque eu estou somando pedacinhos de um mesmo tamanho, de uma mesma divisão. E aí eu vou contar. Lembra que eu disse para vocês que multiplicar é a mesma coisa que somar? Olha a associação. Olha como fica mais fácil operar a fração fazendo essas associações. Bom, visto isso, eu tenho 231 vezes 0,6. Eita, vou agora multiplicar um número decimal. Eu não sei. Se eu usar a decomposição, eu vou ter 231 vezes o 6 vezes um décimo. Por quê? Porque esse 0,6 aqui não é 6 vezes um décimo? Então, eu só tirei um jeito de escrever e coloquei o outro. Mas que é o mesmo significado. Por que é o mesmo significado? Olha aqui o igual dizendo que é a mesma coisa. O que eu tenho deste lado é igualzinho o que eu tenho desse. Tá, gente? Bora lá. E aqui? O que foi que eu fiz? A operação é essa. 231 vezes 0,6. Ora, foi que eu fiz. Eu decompus o número 0,6. Para quê? Para pegar 231 vezes 6. Um detalhe. Professora, a senhora não botou parênteses, não botou nada. É porque aqui eu só estou operando a multiplicação. Então, eu posso fazer isso. Mais para frente, eu vou mostrar um exemplo que tem uma soma. E aí já fica um pouquinho diferente. Mas sem problema. Então, esse 231 vezes 6 é a multiplicação que vocês estão acostumados. Pode dar um zoom que aí eles percebem direitinho. 6 vezes 1 é 6. 6 vezes 3, 18. Eu coloco o 8 na casa que eu estou operando, que é a dezena. E adianto o 1, porque é 18 dezenas. Então, essa é 1, uma partezinha para a centena. 6 vezes 2, 12. Mais 1 de cima, 13. Veja que agora eu peguei esse 1.386 e multipliquei por um décimo. Que era a conta que a gente tinha aqui. Vou voltar para vocês perceberem. Olha, embaixo desse dedinho, a continuação desse dedinho aqui, você tem vezes 1 décimo. Aqui, a gente operou este e agora vamos operar esse aqui. Mas lembra, lembra que 6 vezes 1 décimo é igual a 6 dividido por 10. Ora, então eu posso pegar 1.386 vezes 1 décimo, fazer 1.386 dividido por 10. Ora, e aqui, como é que eu vou fazer? Aqui eu preciso lembrar que 6,10, a gente já mostrou isso. Vai lá, não lembra, professora. Vai lá, pega na playlist as aulas anteriores que a gente está trabalhando isso bem direitinho. 0,6. Então, o que é que eu fiz? Aqui, ó. 1, 0, eu andei 1 a casa. Se você quiser armar a conta. Ah, professora, você não armou a conta? Não, eu fiz a comparação do 1 real com as moedinhas de 10 centavos, lembra? Então, aqui eu andei esta casa. Coloquei a minha vírgula. Então, 1.386 dividido por 10 é 138,6. Armando a conta. Ali eu tive minha resposta. Mas agora eu vou armar a conta. É outra maneira. É como muitos de vocês estão acostumados a fazer. Ora, eu boto outro exemplo. Tá, gente? 200,8 vezes 3,1. Professora, a senhora nem contou e já colocou aqui 1.808. Por quê? Porque 1 vezes qualquer coisa é a mesma coisa. Não é mesmo, Pedro? 1.358 vezes 1 dá quanto, Pedro? 1.358. É, então. 10 bilhões vezes 1 dá quanto, Pedro? 10 bilhões. Ah, vezes 1 dá quanto, Pedro? Ah. Olha só, já estou introduzindo as letrinhas que apavoram tanto vocês. Mas é muito importante que vocês entendam que a multiplicação por 1 ou a divisão sempre vai dar o mesmo valor. Por quê? Porque o 1 é o elemento neutro dessas operações. Bom, agora bora para o próximo. Eu estou na segunda posição. Então, eu vou deixar a minha primeira posição livre. Então, 3 vezes 8, 24. E 4, eu pego a minha última posição, que é o 4, e subo o 2. Eita, professora, quando não estava trabalhando com a vírgula, a gente trabalhava a casa de lá. Tem que ter cuidado, gente. Eu estou trabalhando posição. Então, esta posição aqui, a próxima é esta. Então, o 2 sobe para cá. 3 vezes nada, nada, mais 2, 2. 3 vezes nada, nada. E 3 vezes 2, 6. E agora eu só faço somar. 8, 0 e 4, 4. 0 e 2, 2. 2 e 0, 2 também. E o 6 sozinho, 6. E a vírgula, professora? Olha só. Aqui eu tenho duas posições depois da vírgula. Eita, não tinha que ser só em cima, não, ou só embaixo. Não, 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 não. Eu vou olhar nas duas, tanto nos dois fatores. Tanto aqui quanto aqui. Quantas casas eu tenho? Uma, duas. Então, eu tenho uma, dá um zoom aí para os meninos verem. E duas, está lá embaixo ali, eu marquei já o 4 e o 8. Onde vai a vírgula? A vírgula vai exatamente ali, nas minhas duas casas. E é essa a minha resposta. Veja, gente, eu armei a conta. Para quê? Porque muitas vezes vocês vão precisar se deparar com questões que vai armar a conta. No seu dia a dia, no geral, as pessoas trabalham no dia a dia com a calculadora. É verdade. Mas tem situações que vocês vão precisar fazer. Quando? Quando vocês... Ah, professora, nos meus planos, eu estou na escola técnica. E aí vocês vão fazer um curso, um concurso. E vai ter que fazer. Não pode usar a calculadora. Tá bom, gente? Então, eu armei a conta. Professora, e no concurso? Eu não podia fazer como a senhora mostrou antes? Não. Pode. Matemática, não importa o caminho. Se matematicamente estiver correto, o caminho é seu. Então, vamos ver a questão da OBMEP. Essa questão aqui mostra exatamente como a gente usa essa questão dessas operações com números decimais. Porque aqui Pedro trocou um valor e teve um prejuízo. E para calcular esse prejuízo, ele precisou operar com números decimais. Vamos lá. Lembrando que essa questão é de 2006, então esses valores aí são fictícios. Pedro vende na feira cenouras a R$ 1,00 por quilo e tomates a R$ 1,10 por quilo. Certo dia, ele se distraiu, trocou os preços entre si e acabou vendendo 100 quilos de cenoura. E 120 quilos de tomate pelo preço trocado. Ou seja, ele vendeu a tomate por R$ 1,00 e vendeu a cenoura por R$ 1,10. Bem, com isso, ele teve prejuízo. Quanto ele deixou de receber por causa de sua distração. Certo? Então, isso é uma questão que pode acontecer na vida real. Claro, pegar troca errado, com certeza. Pedro, o que você acha das questões da OBMEP? Ó, são questões que levam você ao pensar, certo? Às vezes a gente tem uma certa trava, né? Quando a gente coloca... Eu geralmente coloco aí questões para os meus alunos. E eu evito colocar de onde vem a questão. Porque quando a gente coloca de onde vem a questão, os alunos parecem que tem uma trava em relação a essas determinadas questões. Então, eles conseguem fazer a questão normalmente. Aí depois a gente diz, ó, é da OBMEP. Aí eu digo, eita, é, eu consigo, né? Então, são questões que levam você a pensar. São problemas e situações, geralmente voltadas aí para o seu dia a dia. E você consegue resolver tranquilamente, de acordo com o que foi ensinado para você. Então, gente, na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai perceber como a gente deve resolver um problema, né? Então, a resolução de problema, como é que eu faço? O que é importante quando eu estou lendo um problema? E isso não serve só para esse, serve para qualquer problema, tá? Destacar as coisas importantes e fazer o passo a passo, mostrando para vocês. Na verdade, eu vou trazer duas maneiras diferentes. Porque eu fico dizendo que vocês podem, matemática pode fazer de diversas maneiras. E eu termino só mostrando uma. Amanhã, eu trago para esta daqui, duas maneiras diferentes. Lembrando, pessoal, matemática, ela, além desse dia a dia que você mexe, ela ajuda a desenvolver o raciocínio lógico. Quando você destaca aqui, tira o que é importante, você está racionalizando. Você está trazendo apenas o lógico. Porque a lógica matemática é assim. Branco é branco, preto é preto. Um é um, dois é dois. Se você estiver no universo dos reais. Olha só, pessoal, o que acontece quando você estuda matemática? Gente, seu cérebro desenvolve ligações lógicas que você pode atuar na sua vida. Professora, OBMAP, quando o pé diz assim, ele não diz. Sabe por que eu digo? Para mostrar para vocês que essa história de fake news, essa história com que OBMAP é complicado, é difícil. Não. Não tem isso. Tem assim. Tudo te interessa. Você quer saber. É desafiante. Você vai lá e você vai resolver essa questão. E se eu errar, professora? Não tem problema. Desde que, quando você erra, você vai lá tentar entender o erro. Já está provado em diversos estudos. Isso não é de agora. Não sou eu que estou dizendo. São os pesquisadores da Universidade de Stanford, que é uma universidade séria, que quando você erra, se debruça sobre o erro. Entende por que errou, seu cérebro expande. E aí você aprende. Aprende melhor do que quando você está escutando o professor falar. Por incrível que pareça, pode ser o professor que você mais ama do mundo. Mas, na verdade, existem alguns mecanismos seus. Por quê? Porque todos nós pudemos chegar lá. Então, esses mecanismos seus permitem, se você se debruçar, se você se esforçar, se você entender por que errou, 100% a gente não deve dizer nunca, mas eu posso garantir que vai ser raríssimo você errar de novo naquele mesmo assunto. Então, lembrando, o objetivo é teu, é você que vai lá. Como é que você vai fazer? Respeitar seu tempo. Seu coleguinha vai mais rápido do que você, não tem problema. O negócio é foco. Você tem que ir atrás. E se você vai mais rápido do que o seu coleguinha, também não tem problema. Agora, eu vou dar uma sugestão. Estudem junto. Quando você ensina para o seu coleguinha, ou o seu coleguinha ensina para vocês, vocês também estão aprendendo melhor. Bem, Pedro, queres dar uma palavrinha para a gente finalizar isso aqui? Quero sim. Essa ideia que a professora passou aí para vocês, de toda essa questão aí relacionada aos números, aos números decimais, como ela falou no início da aula, está tudo interligado. Então, essa ideia aí dos números decimais, dos números com vírgula, são números fracionários. Certo? Quando a gente pega essa ideia de multiplicação desses valores, a gente está basicamente pegando a ideia de sistema de numeração decimal. Se a gente vai multiplicar aí 238 vezes 3,2. Então, você pode destrinchar esse 238 aí, como duas centenas, três dezenas e oito unidades. E aí, cada valor desse, você pode multiplicar aí pelo 3,1 e depois somar. Então, veja como a gente tem várias possibilidades dentro de uma única situação envolvendo matemática. Então, é o que eu sempre digo para os meus alunos. Tente entender o início. Tente entender de onde surgiu. Porque quando você tem o início bem apurado na sua mente, todo o restante você consegue compreender de forma bem tranquila. Certo? Então, entenda toda essa ideia lá do comecinho. Assista as playlists lá do sexto ano também, que podem te ajudar bastante. E a gente se encontra na próxima aula. Tá bom? Cheiro no coração. Tchau, tchau. Vou só destacar uma coisa que ele falou. Então, as decomposições. A decomposição, quando a gente pega o número, multiplica por 3,1 que ele colocou, você pode multiplicar por 31 e dividir por 10. Mas isso a gente vê depois. Gente, eu tenho que agradecer a equipe de Libras, porque eu não falo Libras. Muito obrigada. Esses são os anjos que estão aqui na aula conosco. E até a próxima aula. Com esse problema, hein? E até a próxima aula. E aí Legenda Adriana Zanotto